Olá, sejam bem-vindos, vocês estão no Espaço Nulo, e se você curte LEGO assim como eu, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Trazendo hoje aqui esse vídeo bem rapidinho, acabei de comprar esse set aqui do LEGO Overwatch, na verdade eu não comprei ele sozinho. Essa linha aqui acabou de sair aqui no Brasil, com os sets dela começaram a ser vendidos no ano passado nos Estados Unidos. Eu quase não achei nenhuma loja física vendendo os sets do LEGO Overwatch, só basicamente na internet. Vou trazer esse view, esse set montado no final de semana, mas até lá, vamos abrir a caixa aqui pra poder ver quem vem. Este set é baseado no mapa de Dourada, é um dos muitos mapas do Overwatch, ele acompanha 419 peças e 3 minifigures, Reaper, Soldado 36 e Magritte. Esse set é tão grande que ele vem com dois manuais, dá até alegria. Considerando a quantidade de peças que vem nesse set, eu não comprei ele pra um preço tão caro, na verdade ele vai até barato, considerando que são 420 peças e é um set licenciado. Eu não posso falar o nome da loja porque eu não sei se eu posso falar, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham curtido, valeu e até a próxima.